Galera, tô aqui de novo com o Padre, só que o Padre tá molhando a careca, galera. O aeroporto que ele tem na cabeça aqui de mosca, tá meio careca. O aeroporto de mosca do Padre tá molhando e o Uber não chega. É sério, o Uber não chega de jeito nenhum, mano. O Padre tá tendo problema com o Uber, peraí. Não, 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 me atropelou, galera, me atropelou. Ravena? Eita, oi, o senhor que é o Padre? É, eu que sou o Padre, por quê? Sobe na moto, vagabundo, sobe na moto então, vagabundo. Por quê, por quê, não, 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 não precisa me atirar, não precisa me atirar, eu sou um homem santo, por isso que não morri. Sou Uber, sou Uber, tava brincando, sim. Peraí, tá chovendo e vem um Uber de moto? Exatamente, é melhor forma, eu sou moto Uber, agora é uma nova novidade de moto sombra. Eu sei, mas na chuva, eu chamei um Uber já pra não pegar chuva. Mas aí o problema é seu, né, seu Padre Burro. O Padre Burro, meu Deus, calma, calma, não é pra cometer crime comigo na moto, não. Era o Cleitinho, ele traiu a mulher dele. Peraí, que perfume cheiroso, com cheiro de chiclete, hein, Ravena. Sim, é meu perfume das trevas. Meu perfume das trevas, meu Deus do céu. Sim. Cuidado, cuidado pra não bater, cuidado pra não bater, eu não posso cair, eu não posso cair, hein. O Padre não pode cair. Tem como você me levar na igreja mais próxima? Vambora. Cuidado, ai meu Deus. Aí. Eu não vou apagar a corrida, hein, eu não vou apagar a corrida, hein. O cara me fechou ali, Padre, você vem aqui com pra mim, né. Ô, louco, o cara te fechou, mas deu uma senhora numa fechada. Agora sim, a gente vai conseguir ir lá pra primeira igreja que a gente puder ir. Tá, vamos pra igreja, e eu quero que você me leve pra Brasília depois pra eu poder ver o Bolsonaro. Ok, Padre, eu vou te levar sim. Você tá com um perfume muito cheiroso, por acaso você não daria o beijo assim no... Qual que é o seu namorado preferido? Meu Deus do céu, mano. Avena! Para com isso, Avena. Peraí, 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 agora. Peraí, eu vou entrar aqui no metrô e eu já volto. Só me espera... Peraí, aqui não é o metrô, não. Aqui não é o metrô, não, Avena, eu preciso me transformar. Eu preciso me transformar com a água benta. Peraí, eu vou entrar nesse uno e vou me transformar, peraí. Não, não, calma aí. Você perguntou se eu daria um beijo em quem que eu daria um beijo? Isso, qual que é o teu namorado preferido? Não! Não era para... Não era para explodir, agora é o Fiat Uno, meu Deus. Eu ia me transformar. Meu maior crush é o Sonic, senhor padre, é o Sonic. Espera um pouco. Eu queria muito. Se eu conhecer ele, me apresenta, por favor. Tá, espera aí, dona Ravena, espera aí, dona Ravena. Galera, eu tive uma ideia. Eu vou virar o Sonic aqui para ver se a gente consegue um beijo da Ravena com um perfume de chocolate. Chocolate? Não, chiclete. Meu Deus do céu, tá me atirando, cuidado. É, olha lá, essa Ravena é louca. Eu quero ver a hora que ela ver o Sonic. Espera aí, deixa eu virar o Sonic aqui, ó. Ô, policial. Vou jogar uma água benta no policial aqui, ó. Água benta, celular da água benta. E agora eu vou me transformar no quê? Sonic! Uou, galera, olha o que eu virei. Sonic, o Sonic com a bandaninha. Coisa mais linda esse Sonic. Vamos ver se a Ravena vai querer ou não beijar o Sonic. Meu Deus do céu, ela tá fazendo explosão, galera. Ela tá quebrando tudo. Pera aí, cadê ela? O que é isso? Tá acabando lá. Olá! Olha quem apareceu aqui. Sonic. Sonic, sou eu, sua lindinha. Seu cabelo combina com o meu. Meu Deus, eu sou completamente apaixonado por você, Sonic. Sério? Olha o que eu sei fazer, olha o que eu sei fazer aqui. Vê, ó. Calma, calma, calma. Calma aí, polícia. A minha beleza tem pra todo mundo. A minha beleza tem pra todo mundo. Calma, calma, calma. Calma aí, polícia. Calma aí, polícia. Calma todo mundo aí. Tem uma moto pra nós andar aí, Ravena? Calma, calma, calma. Então, acho que... Ai! Pera aí, pera aí. Toma aí, eu tô intoxicada de tanto amor que eu tenho por você. Tá, então vamos acabar com essa bagunça, esse policial. Pronto! Vamos explodir tudo, galera, porque eu preciso salvar a Ravena. Pronto, sai, policial. Errei, errei. Sonic, vesgo. Sonic, vesgo. Vai, explode tudo. Explode a touro. Aqui, vou pegar esse carro aqui. Vou pegar esse carro aqui. Vou pegar esse carro aqui, ó. Pega, 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 Ravena. Vamos pra bem longe daqui. Vamos pra bem longe daqui. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre. Consegui entrar no carro. Vamos lá, Ravena. Acelera, acelera. Qual que seria o lugar mais romântico que a gente poderia ir? Eu acho que num café. Num café. Seria interessante, hein, Ravena? Ou o que você acha numa piscina? É, num café. Num café acho que é melhor. Eu dou numa piscina. Olha, uma piscina. Eu adoro piscina, viu? Então, a gente poderia ir numa piscina de tubarões. Uau, eu adoro piscina de tubarões. É meu sonho. Vamos lá. Vai ser lindo, vai ser lindo. Vai lá na piscina de tubarões que eu vou mostrar o Sonic. O Sonic pra você. Nossa senhora. O Sonic, eu posso te falar a verdade? Pode falar. Você sempre foi o meu maior crush. O final do nosso pneu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, Ravena, não. Ai, eu caí do carro. Ah, Ravena. Você é um pouco quanto bagunceira no volante, hein? Vem cá. A mulher tava zoando a gente só porque o carro bateu. Ah, meu Deus do céu. Não pode soar, não. Vamos pra piscina de tubarão, hein, Ravena. Vambora. Vai, Ravena. Ravena, cuidado. Vai, Ravena. Vai, bora, Ravena. Cadê a piscina, Ravena? Estamos chegando. Mas não era a piscina. Chegando. Mas a praia era a piscina. Saiu, cuidado. Não, 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 Ravena, não, 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 não. Pula, não. Eu não sabia que era uma piscina gigante, Ravena. É um tubarão, ali. É um tubarão, é um tubarão. Cadê a cor? Corre do tubarão. Eu vou me transformar no tubarão. Quer ver? Sonic e tubarão. Pera aí. Ravena. Cuidado, tubarão. Olha o que eu virei. O tubarão. Galera, eu virei o tubarão agora. Eu vou ver se eu consigo pegar a Ravena. Vem cá, Ravena. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, tá aqui. Saiu, saiu, saiu. Saiu, saiu. Tá, amorzinho, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Vai pro fundo, vai brilhar. Amorzinho, sai. Te mordi, te mordi, te mordi, te mordi. Tá aí. Olha quanto tubarão, olha quanto tubarão. Olha quanto tubarão. Eu vou virar o Sonic de novo, tá bom? Doze segundos depois. Pronto, amorzinho, voltei. Cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você? Roubar o barco da polícia. Roubar o barco da polícia. Pera aí, eu vou roubar pra gente, eu vou roubar pra gente. Espera aí, polícia. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo pegar ele, amorzinho. Vamos roubar esse barco da polícia que eu quero te beijar nele, válido. Eles são muito rápidos. Aproveita que você tem super velocidade e corre atrás dele. Mas eu não tenho super velocidade. Dentro da água, dentro da água, dentro da água eu sou fraco. Quando que é esse vagabundo? Vai, agora, agora. Eu vou subir. Subiu, subiu, pega, 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 pega. Galera, vamos conseguir. Mata eles, mata eles, mata eles, mata eles. Isso, isso, isso. Agora eu consigo alcançar, agora eu consigo alcançar. Saca que só, galera. Olha a bagunça. Vem, 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 vem. Tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Eu tomo. Eu acho que aqui a gente vai poder namorar e empate. Pronto, mas tem que acabar com esse policial que tá em volta aí. Ou já foi? Pronto, pronto. É vez, hein, amor. Você é vez, hein. Eu também. Isso, mentira. Não subaia com amor. Não. Ai, não, cara. Peraí, tem outra coisa. Vamos subir nesse, esse tá apoiando. Não tem nada, não tem nada. Esse tá apoiando, pelo menos. Vai, 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 sobe. Quem que explodiu o nosso carro? Eu não fui. Eu também não. O nosso carro não, o nosso barco. Pronto, amor. Agora nós conseguimos dar um beijo aqui. Abaixa aí. Aí. Vamos lá. Galera, conseguiu o beijo da Ravena. Foi um pouco quando difícil, mas temos aqui. Ela se apaixonou pelo beijo do Sonic. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Passa no canal do Brick, que é o primeiro link na descrição. Beijo pra vocês. Até mais. Tchau, Ravena. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.